Olá amigos da JPTV, portal JP News da Rádio Progresso de Montenegro. Entrando no ar mais uma vez, através de plataformas multimídia, o nosso estúdio aberto, transmitindo as notícias mais importantes desta manhã aqui de sexta-feira, 10 graus a temperatura, que é para quem ouve a gente ao vivo, para quem vê a gente pela JPTV, né Clarice? A qualquer momento a gente pode estar entrando aí na sua residência, né Clarice? Bom dia Adriano, isso mesmo. E em relação à temperatura, né? Tivemos o acréscimo de 2 graus desde o início da manhã, mas continua muito. Estamos aqui com uma reclamação do João Santos, que é o presidente do conselho, ele está falando que o edifício apresentou uma fissura, o que causou alerta entre os conselheiros e moradores, né? Isso mesmo Adriano, ele diz que esse problema ocasionado lá, não se sabe por quais circunstâncias, causou uma preocupação, né? Porque não se sabe se é apenas isso ou se existe algo mais relevante, né? Que possa causar algum pronto frio no prédio, colocando em risco a segurança das pessoas que lá moram. Então, ele, através do conselho, né? Juntamente com os demais membros, solicitou o laudo de construção, né? Do bloco 7, a Caixa Econômica Federal, mas a entidade disse que não tinha o laudo para disponibilizar. Então, ele procurou a administração municipal, também solicitou e ficaram de dar um retorno, né? E já há dois meses não ocorreu nada, né? A situação continua silenciada. E também, ele cobrou providências a respeito da contratação de uma empresa para fazer o serviço técnico social. Uma espécie de intermediação no condomínio, né? Com os moradores para a contratação e execução de alguns serviços. Então, ambos os assuntos ficaram de ser novamente discutidos, mas, como eu falei anteriormente, já se passaram dois meses, nada ocorreu. Então, o João pede esclarecimentos, né? A administração municipal. Retornando ao assunto que a gente falava antes do problema técnico, né? O que vai ocorrer aqui em nosso equipamento, em relação à escola Ema Ramos de Moraes, lá no bairro Estação, foram furtados um aparelho de televisão e dois aparelhos, digamos assim, dois em um, né? Antigamente, a gente tinha o três em um, que é um aparelho de DVD e som, aparelhos de som, que eram utilizados para a recriação com as crianças. Não se tem suspeito sobre o furto, né? Mas existe uma manifestação nas redes sociais de algumas pessoas dizendo que a Secretaria de Educação tem uma versão e a escola apresenta outra referente ao não funcionamento dessas câmeras. Há quem diga que as câmeras estavam funcionando, sim, só que não cobriam o ponto onde ocorreu o roubo, né? Aliás, o arrombamento da cerca. E também há quem diga que tinha um guarda municipal dentro do prédio quando aconteceu o furto. Esses foram comentários que a gente... Não oficiais, né? Não oficiais. São comentários que foram publicados nas redes sociais após os leitores terem visto a nossa matéria, né? Com a versão da direção da escola. Então, são informações que não são confirmadas pela direção da escola. A diretora disse que o equipamento estava em manutenção e que ontem, pela manhã, voltou a funcionar. Mas, sendo ou não, é muita coincidência que os ladrões tenham entrado justamente quando as câmeras estavam em manutenção ou numa área que não tenha cobertura, né? E se existia realmente um guarda lá dentro, por que que não tomou nenhuma providência? Esse não é o primeiro furto sofrido pela escola, mas o anterior ocorreu durante o período de construção, né? Então, não causou tanta preocupação, né? E é lamentável que se cometam esse tipo de crime, né? Em escola, que vai atingir diretamente as crianças. Uma outra manifestação na rede social dizia justamente isso, né? Que a pessoa que furta de uma escola é porque nunca fez uso dela, não sabe do seu valor. Então, eu acho que esse é um pensamento que é para ser refletido, né? Muito bem, Clarice. Vamos aqui, dando sequência ao nosso estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro. O presidente do PDT desmente boatos de que integrantes estariam deixando o partido. O JP News publicou nessa semana, no início da semana, uma entrevista com um dos integrantes, um dos tradicionais integrantes do PDT, que prefiram não ser identificado, né, Clarice? E, na oportunidade, ele disse que vários PDTistas estavam indo para outro partido. E agora, o presidente do PDT está negando isso, né? É, exatamente, Adriana. Essa pessoa, inclusive, disse que já havia recebido uma proposta, um convite, para deixar o PDT e filiar-se ao PMDB, mas que não iria fazer isso porque está satisfeito no partido onde está. Então, nós fomos atrás do presidente para ver, né, o que estaria acontecendo, o que estaria ocasionando essa saída dos membros. Mas ele disse que não, que apenas uma pessoa manifestou uma insatisfação, né, mas não seria relacionado ao partido aqui no município, e, sim, algumas questões envolvendo a diretória estadual, né? Então, ninguém havia saído ainda oficialmente. Ao contrário, o Edson informou, o Edson Padilho, o presidente do partido, informou que o número de filiados está aumentando cada vez mais. Inclusive, desde que tomou posse como presidente, há dois anos, esse número cresceu quase que em 200 novos integrantes, né? Ele trouxe aqui, inclusive, a lista para nos mostrar que hoje são cerca de 1.560, passa de 1.560 o número de integrantes do partido aqui em Montenegro. E, segundo ele, existem outras pessoas que estão querendo fazer parte também, estão querendo se filiar e que estão buscando as informações sobre como proceder para isso, né? Então, desmentiu o boato. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com informações. Olha só, hoje está acontecendo o primeiro Fórum Social do Idoso em Montenegro, promovido pelo sistema Fé Comércio RS-SESC, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o Conselho Municipal do Idoso de Montenegro. O tema Envelhecimento Saudável conduzirá às ações do encontro, programado para ocorrer das 9 da manhã às 4 e meia da tarde, na Câmara de Vereadores de Montenegro. E a programação é gratuita e inclui várias palestras. Exatamente. Além de palestras, tem atividades físicas, alongamento e até mesmo uma caminhada prevista para acontecer, né? O tempo está colaborando. Acredito que vai ser possível executar tudo o que está no cronograma de atividades. Hoje à tarde, a gente vai estar lá acompanhando e trazendo mais detalhes de como foi esse dia de ações aí pensadas para o bem-estar do idoso. Muito bem, Clarice. 11 horas e 39 minutos. Este é o programa Estúdio Aberto, transmitido ao vivo aqui pela Rádio Progresso Montenegro e gravado pela JPTV e portal JP News. Já falamos ontem aqui sobre essa manchete, né? feita pela diretora do Hospital Montenegro, Carlos Batista, dizendo que cerca de 30% dos pacientes de Montenegro que buscam consultas no hospital poderiam ser atendidos por postos de saúde no município. O dado aqui interessante dessa matéria é que, segundo o Carlos Batista, o governo de estado e o governo federal estão cumprindo as suas tarefas e, segundo ele, o município de Montenegro não está cumprindo. Carlos quer renegociar os valores com a Prefeitura de Montenegro. Para isso, buscou o apoio do Conselho Municipal de Saúde, também da secretária de Saúde, Alôcia Garcia da Rosa. Além disso, já informou oficialmente o prefeito local sobre a intenção, mas, até o momento, o chefe do executivo não se pronunciou. No semestre, segundo Batista, Montenegro foi responsável por apenas 6,03% dos costeios do H&M. É, Adriano, é importante ressaltar que, no caso desses pacientes que poderiam ser atendidos na atenção básica, nos postos de saúde do município, são pacientes que vão em busca do atendimento na emergência, no famoso plantão 24 horas. E hoje, pela manhã, eu ainda estava vendo uma matéria em um telejornal aqui do estado, onde traziam essa mesma abordagem, esse mesmo problema foi pautado nesse telejornal. porque o que acontece aqui acontece em Porto Alegre, acontece em toda a região e em todo o estado. Vamos além. Acontece em todo o mundo, na verdade. As pessoas adquiriram o costume de que, se estão com dor de cabeça, se estão com febre, o caminho mais fácil a seguir é ir até o plantão 24 horas. Em alguns tempos, o atendimento já foi mais rápido, devido à demanda menor pela procura. Então, as pessoas acabaram entrando naquela ali. Só que a população foi crescendo, são várias as pessoas que têm algum tipo de problema, e aí acabou sobrecarregando esse sistema. Então, lembrando, quem tiver algum tipo de mal-estar, procure primeiro o posto de saúde mais próximo de sua residência. Aqui em Montenegro existem vários postos, a maioria dos bairros tem os seus próprios postos, existe também a Secretaria da Saúde. Então, o indicado é que as pessoas vão até esse local. Por quê? O plantão 24 horas é destinado a atender as pessoas que estão com problemas muito graves, estão em estado de urgência e emergência. São aquelas pessoas que correm algum tipo de risco, se não forem atendidas o mais rápido possível. E o que acontece no hospital hoje? Existe uma classificação de risco. Sempre serão atendidas as pessoas que estão com problemas mais graves de saúde. A pessoa que chega lá, quando a pessoa chega lá, ela passa por uma triagem. A enfermeira conversa com ela, verifica seus sinais vitais, sua pressão arterial, enfim. E ali, então, é averiguado se o caso dela é grave ou se ela pode aguardar um pouco para ser atendida. Então, passam-se primeiro à frente as pessoas que estão realmente mal, né? Aquela pessoa vai ter que aguardar até que chegue sua vez de ser atendida. Então, isso acaba incomodando algumas pessoas. Algumas desistem. Elas estavam mal, mas chegaram no hospital, tiveram que esperar, ficaram boas, repentinamente voltaram para suas casas. Outras ficam lá, aguardam, mas reclamam muito. Só que é necessário que elas entendam que aquele serviço ali é voltado para quem realmente está mal. E foi dito ontem, durante essa coletiva, que o que está ocasionando também essa grande demanda para o hospital é a falta de uma atenção especial do município aos postos de saúde. falta de médico, falta de disponibilidade de alguns exames. Ou seja, os pacientes vão até os postos de saúde, mas não encontram o que querem, muitas vezes, né? O atendimento que gostariam de ter. Então, sabem que no hospital vão conseguir todo aquele atendimento, acabam indo para lá. Então, o diretor do hospital diz que esse tipo de serviço que não competiria ser do hospital, né? Acaba sendo executado. E, claro, segundo ele, o atendimento não vai ser negado. Mas, para que haja mais agilidade, né? Fluidez nos atendimentos, é importante que as pessoas tenham em mente isso, né? Que o primeiro lugar a ser procurado deve ser o posto de saúde. Em relação aos repasses, como tu falou, né? Devido a essa grande demanda, o hospital quer renegociar os repasses com o município, mas, por enquanto, o executivo não se manifestou a respeito. Não deu um retorno para o hospital, tampouco para nós que encaminhamos um pedido de informações através de e-mail à assessoria de comunicação. Muito bem, Clarice. Continuamos aqui com informações. Agora, uma informação de nível estadual. São 11h44, para quem ouve a gente ao vivo. Falta de neve frustra turistas em São José dos Ausentes. Muita gente subiu a Serra Gaúcha em busca da neve, né? Mas, realmente, não aconteceu. O sistema de meteorologia está anunciando que a onda de frio permanece até o mês de outubro agora, né? Exatamente. Mas, ontem, eu via que existia a possibilidade de neve para hoje, né? Então, quer dizer, não é que existisse, mas não se descartava devido a todo cenário que estava se formando na meteorologia. Então, quem sabe, hoje à noite ainda, né? Quem sabe, durante a madrugada, porque o frio está chegando, está pegando. E a previsão para os próximos dias também é de muito frio. E não é descartada, então, a possibilidade de neve para esse final de semana. Ok. Vamos lá para mais informações aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Agora, vamos falar de esportes. São 11 horas e 45 minutos. Internacional, o Inter e o Shakhtar Donetsk estão próximos de acerto com o Fred, o Grêmio. Aqui traz uma notícia que o Marcelo Groi exalta o trabalho do grupo por sofrer poucos gols. O Grêmio está fazendo poucos gols e também sofrendo poucos gols, né? Também temos o Esporte Regional, Clarice, que traz as notícias aqui no Jornal Progresso. Temos as notícias das quartas e finais, nesse sábado, no Cantegru Clube de Montenegro. Também o Grêmio Gaúcho terá dois clássicos nas semifinais nesse sábado. A CF volta a treinar o Ginásio A do Parque Centenário. Semifinais do Futebol 7 serão realizadas nesse domingo no Gaúcho de Matial. E ainda as notícias lá de Itupandia, final do campeonato, será nesse sábado no Campo de São Jorge. Portanto, muitas notícias aqui nos veículos do Grupo Progresso de Comunicação, né? É, o pessoal vai enfrentar um final de semana frio aí, né? Para esses jogos. É verdade. Os jogadores de calção, camiseta, é complicado. Haja saúde, né? Bom, Clarice, a gente vai dando algumas das manchetes do Jornal Progresso. Vamos mostrar aqui para o pessoal da JPTV, do portal JP News. Olha só, essa é a edição do Jornal Progresso, que está circulando desde cedinho, aí em dez municípios do Vale do Caí. Praça Rui Barbosa, vândalos atacam banheiros, mas prefeitura garante que o local continua aberto à noite. Vereadora Rosa Almeida questiona, quem será responsabilizado pelo dia em que Montenegro teve dois prefeitos? Campanha do Grupo Progresso de Comunicação, já se passaram 591 dias do abandono aí da biblioteca da sua série original. A cidade que não tem uma biblioteca é vazia, diz Marcos Gribler. Território. Ex-prefeito ameaça colocar na justiça moradores de Paris Novo que votam em São José do Sul. Há algum tempo, uma área de cerca de seis quilômetros de extensão tem gerado disputa entre os municípios de São José do Sul e Paris Novo. O trecho em questão pertence a Paris Novo, mas seria objeto de desejo da cidade vizinha. Também, Rio Caia Nosso, o Casse Pesca já foi conhecido como o Clube do Bolinha. Essa matéria é muito interessante, feita pelo nosso repórter Nicolas Pedreira, que fala, o atual presidente do clube Casse Pesca, ele disse que foi um pouco difícil mudar os hábitos do clube, porque até então, até um tempo atrás, só compareciam homens lá e andavam em chinelos, sem camisa, o que afastava as mulheres. Houve uma reformulação e agora é proibido entrar sem camisa no clube. É, e além disso, o clube oferece alguns atrativos, como a venda de peixe, na quinta-feira e no domingo, se não me engano, tem o buffet. Então, a mulherada começa aí, acabam pegando folga da cozinha nesses dias e aproveitando a gastronomia oferecida lá no local. Que legal. Portanto, esses detalhes você pode encontrar na edição dessa sexta-feira do Jornal O Progresso, que circula em 10 municípios, com seus 10 mil exemplares. A gente vai dar sequência aqui às informações do nosso estúdio aberto, trazendo as notícias aqui. O nutricionista diz que 50% das pessoas não entendem o que dizem os rótulos dos alimentos. Essa matéria é interessante. Foi uma palestra que aconteceu no Espaço Vida, Unimed, onde a nutricionista trouxe dados da Anvisa, e são dados interessantes, que mostram que as pessoas, muitas vezes, leem o que está escrito no rótulo, mas não têm a mínima noção do que está escrito lá. Não há uma compreensão melhor. A Clarice vai dar uma saída agora para recetar o nosso tema de vídeo da gravação pela JPTV. E, agora sim, a gente continua ao vivo pela RPM Rádio e com a gravação em vídeo pela JPTV. Interessante esse detalhe, né, Clarice? As pessoas leem os rótulos e 50% não entendem o que está escrito. É, e muitas nem leem, né? Às vezes dão uma olhada na data de validade do produto e é o suficiente para elas, né? Mas é importante estar atento ao que diz ali, o que apresenta o produto, para saber. Às vezes a pessoa tem até alergia a algum componente que está naquele produto, mas, por não ler, acaba consumindo e, muitas vezes, faz mal, né? Então, é legal que se crie a cultura desde criança, né? Porque colocar essa ideia na cabeça das crianças é sempre mais fácil e elas acabam transmitindo para os adultos. Esse é um trabalho que vem sendo feito pela Vigilância em Saúde aqui do município e agora, então, foi trazido também para os adultos lá no Espaço Vida Unimed, correto? Exatamente. Então, bem legal essa ideia, essa iniciativa do pessoal. Muito bem, Clarice. Olha só, a Câmara de Vereadores de Montenegro vai destinar 150 mil para a DPPA. DPPA que logo, logo estará no seu novo prédio, né? E a Câmara está fazendo a sua parte, repassando 150 mil. É um belo prédio da DPPA que está localizado na Via 2, né? Na Avenida Júlio Renner, próximo à saída da cidade. Um prédio recentemente construído, com amplas instalações, né? E que, esta semana, teve a visita do chefe de polícia do Estado que destacou que o prédio terá instalações semelhantes a registradas em cidades de primeiro mundo, né? Em países de primeiro mundo. O que revela a qualidade, né? Do local e dos equipamentos que lá serão instalados para melhor atender a comunidade aqui da região. Ok. A 14ª Semana Farroupilha do Parque Centenário terá a terceira edição do Festival Raízes da Canção, né? A 14ª Semana Farroupilha, que acontece no Parque Centenário de Montenegro, terá início no próximo dia 13. Mas, já no dia 9, será realizado um fandango no CTG Os Lanceiros, onde acontecerá o lançamento oficial do evento. Tem a foto aqui do Vandré da Rosa, que é um dos participantes tradicionais aí, e que realmente mostra a qualidade musical desse festival, aqui, promovido pelo Grupo Progresso de Comunicação, né? É, o mês de setembro promete ser bastante movimentado no Parque Centenário, com todas as atrações da Semana Farroupilha, né? E com esse festival, promovido aqui pelo Grupo Progresso de Comunicação, festival esse que tem início na cidade de São Sebastião do Caí, né? São duas edições, uma edição lá e uma edição aqui, então, integrando as atividades da Semana Farroupilha do Parque Centenário. Ok, vamos lá, então, Darice, trazendo mais notícias aqui. O Jornal Progresso informa que vocalista do No Conformity quer seguir carreira como ator, né? É o Fumanchu, que é vocalista da banda No Conformity, uma banda de thrash metal, e também é apresentador do programa aqui na JPTV, né? Há algum tempo, vocalista da banda, o Antônio Marcos Teixeira, mais conhecido como Fumanchu, vem tentando colocar esse sonho em prática, né? A primeira iniciativa foi realizar um trabalho social junto a alunos de uma escola lá de Novo Hamburgo. É, Adriano, sempre que a gente começa a falar, eu começo a lembrar do vídeo, né, do Curta, que ele participou, e acabo esboçando um sorriso, porque realmente foi bastante interessante a participação dele, que, como tu falou, ele começou a ter acesso ao mundo do teatro lá em Novo Hamburgo, começou trabalhando com crianças, depois participou de um grupo de teatro, posteriormente foi convidado a fazer uma atuação no curta-metragem O Dia da Mentira, que está disponível no YouTube, e a partir daí, então, começou a aumentar o desejo dele de seguir uma carreira como ator, né, além da carreira de músico que ele já tem aí há longos anos. E agora, então, como apresentador, né, ele consegue trabalhar um pouco mais esse lado da atuação, da apresentação em frente às câmeras, o que a gente deseja para ele é boa sorte, né? Eu, particularmente, gostei bastante do Dia da Mentira, é bastante engraçado, bem legal o trabalho, vale a pena o pessoal acessar e dar uma conferida lá. Desculpa, pessoal. Saúde. Saúde, não, mas faz parte nessa época do ano, né? Bom, Clarice, próteses dentárias gratuitas podem ser requisitadas. Lançado em março de 2004, o programa Brasil Sorridente já beneficiou quase 80 milhões de brasileiros nos seus 10 anos de existência. Considerando o maior programa, é considerado o maior programa de saúde bucal do mundo, e aqui em Montenegro as pessoas já podem se dirigir à Secretaria Municipal da Saúde para fazer a solicitação dessa prótese gratuita, que é muito importante para muita gente, né? É, segundo informações aqui da Prefeitura Municipal, na cidade são cerca de 400 pessoas inscritas para receberem essas próteses. 418, exatamente. É muita gente, fora os que não estão cadastrados, né, e que, a partir de terem a informação da disponibilidade desse serviço, deverão procurar, né? O prefeito está bastante satisfeito com o resultado desse trabalho e prometeu também desenvolver um projeto voltado aos óculos, né? Ele, além de dentaduras, o prefeito municipal quer distribuir óculos, mas ele não deu detalhes sobre esse assunto, né? Por enquanto, é apenas um plano, né? Uma ideia. Muito bem, olha só. O prefeito de Maratá achou uma forma diferente de comemorar o seu aniversário. Ele vai fazer uma festa voltada para a comunidade. Na próxima semana, dia 30, o prefeito de Maratá, o Fernando Schremel, estará de aniversário e irá fazer uma festa, né, para os munícipes. A festa será na sua cidade de Maratá, no centro da cidade, às 8 da noite. Haverá a presença da Banda Alegria para divertir os convidados. Que diferente isso, né? Bem diferente, mas bacana, né? Uma tinta interessante, um momento de confraternização. É verdade. Agora, outra notícia aqui do Jornal Progresso. A Terra Engenharia realiza o primeiro talk show em Pareci Novo. O William Martins será um dos entrevistados. O William Martins, que é morador de Pareci Novo, ele tem uma carreira fantástica na área do jornalismo fotográfico. Já fotografou para a revista Placar, para o jornal O Globo. E é uma das lendas do jornalismo brasileiro. E ele estará presente neste evento que acontece na segunda-feira, o talk show. O talk show será realizado lá em Pareci Novo, na Sociedade Cultural de Pareci Novo. Essa é uma iniciativa da Terra Engenharia, que já ocorreu aqui em Montenegro, em 13 edições, se não me engano, que tem o objetivo de aproximar a empresa da comunidade, mostrar o trabalho que é realizado e confraternizar com amigos, com empresários também. E agora, então, é levado a Pareci Novo também, com esse objetivo de mostrar o que a empresa tem de bom. Muito bem, Clarice. Pedestre não tem vez em algumas esquinas de Montenegro. E a matéria que a gente sugere que as pessoas leiam está aqui postada já no portal JP News e também está aqui no Jornal Progresso. Exatamente. Essa matéria que foi feita na metade dessa semana e que relata, então, a difícil situação de quem precisa atravessar aqui na rua Oswaldo Aranha com o Capitão Cruz durante os horários de pico, próximo ao meio-dia e a partir das 5h30 da tarde. As sinaleiras ali não têm vez para o pedestre, apenas os veículos têm a vez de passar, enquanto isso, os pedestres têm que se arriscar atravessando, muitas vezes correndo, para desviar dos carros. Em outras vezes, os veículos acabam freando em cima dos pedestres. Então, a situação é complicada e a gente relatou isso, então, nessa reportagem que está disponível em vídeo na JP TV, no portal JP News. Muito bem, Clarice. Ficamos por aqui, costura aberta. Obrigado pela participação. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho